Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão O valor x mais y que satisfazem as relações, aí você tem essas relações aqui é, aí você tem os itens Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução mas antes já deixa aquele like se você apoia o nosso canal inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo Galera, eu copiei a questão aqui no quadro do jeito que estava lá na prova mas a interpretação que eu dou é a seguinte porque eu não escreveria do jeito que está aqui o que eu acho que o autor da questão quis dizer é o seguinte ele está pedindo o valor de x mais y sabendo que x e y satisfazem essas relações Ok? Então, determine o valor de x mais y sabendo que x e y satisfazem essas relações aí dá para a gente resolver numa boa Observe o seguinte, cara, você tem aqui x³ mais y³ igual a 12 e x² menos xy mais y² igual a 4 não é uma boa ideia tentar determinar o valor de x e o valor de y não é você pode até tentar fazer isso, mas vai ter um trabalhão O bom é você fatorar isso aqui porque x³ x³ mais y³ a gente pode escrever como um produto de dois fatores bem conhecidos na verdade, bem conhecidos por quem conhece produtos notáveis x³ mais y³ é o quê? É x mais y que multiplica x² menos xy mais y² Professor, mas eu não conhecia esse produto notável Agora você conhece Anota aí no teu caderno se tu não conhecia Se você distribuir aqui e fizer os cancelamentos você vai ver que o resultado dessa multiplicação aqui é justamente x³ mais y³ Professor, aí fica muito fácil eu concordo com você porque x³ mais y³ a gente já sabe ele disse vale quanto? Vale 12 Então temos aqui 12 igual x mais y é o que eu quero saber então vou repetir aqui x mais y vezes o resultado disso aqui x² menos xy mais y² ele deu ele disse que isso aqui vale 4 Então fica muito fácil, né professor? Fica mesmo porque 4 vezes um certo valor é 12 Que valor é esse? Ah professor, 4 vezes 3 é 12 Então você já determinou que x mais y vale quanto? x mais y vale 3 Portanto, qual que é o item correto? Você olha aí para os itens vai ver que o item correto é o item D de dado Então é uma questão muito simples se você conhecer aqui ó o produto notável que corresponde à soma de cubos Já que a gente está comentando existe um outro produto notável que é importante que você conheça também é a diferença de cubos Eu vou colocar aqui no cantinho x³ menos y³ É muito parecido com esse certo? Só que ele é assim x menos y que multiplica x² mais xy mais y² Então nessa prova caiu esse produto notável aqui quem sabe na próxima prova não pode cair esse aqui o da diferença de cubos essa prova cobrou aqui a soma de cubos então espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou se entendeu tudo direitinho deixe um comentário com uma carinha sorrindo eu vou gostar de ver a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau 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 tchau